Um flagrante de um acidente, olha lá na esquina, infelizmente, apesar de estar meio apagado, é sinalizada a pista, olha o que aconteceu, um carro bateu nessa moto, onde estava um homem e uma criancinha também, acabou atingindo pai e filho que passavam pela via preferencial, ou seja, o motorista invadiu ali, invadiu, tinha o sinal de pare ali, ele invadiu e acabou provocando o acidente. A Jaqueline vai trazer os detalhes pra gente, já que você está no local do acidente, bom dia. Bom dia, Oloares, bom dia amigos de casa, exatamente, Oloares, nós estamos aqui no cruzamento dessas avenidas, olha, nós estamos em Senador Canedo, no setor Monte Azul, aqui é o cruzamento das avenidas Walter de Castro com a avenida Goiânia. Olha, acontece o seguinte, o Fabrício, de 22 anos, estava na moto com o filho Enzo, de 3 anos, eles estavam aqui nas proximidades, na casa da mãe do Fabrício, só que daí ele estava saindo pra resolver uma questão familiar e ele estava nessa direção que nós estamos aqui, ó, indo pra lá. Nisso, o carro que vinha aqui, exatamente onde tem esse pare meio apagado, que é bastante conhecido aqui na região, esse pare, o motorista não respeitou o pare e bateu em cheio no Fabrício e no filho Enzo. Os dois foram socorridos, mas a gente vê aqui alguns sinais que mostram a gravidade desse acidente. Ali próximo àquele portão, tem o muro, ó, pra vocês verem a moto, onde a moto alcançou o muro. Inclusive, as pessoas, o pai e o filho, ficaram aqui jogados na rua, porque esse motorista também não prestou socorro. E nós estamos aqui agora com a esposa, né, do Fabrício, a mãe do Enzo, e aqui também tem a mãe do Fabrício. A família está revoltada, porque além deles não terem sido socorridos, a informação que eles receberam é que o motorista foi identificado, foi preso e já estaria solto. Mas, até o momento, eles estão desempregados, eles não têm condições de arcar sequer com o remédio. Então, assim, a família está indignada, pedindo aí uma resposta. Vou começar aqui com a esposa, que também é mãe do Enzo. É um momento muito difícil pra vocês, né, mas o seu esposo, o seu filho, não foram socorridos, não tiveram nenhum respaldo dessas pessoas. Não, atropelaram eles na maior cavadia, ainda saíram sorrindo, como se nada tivesse acontecido. A mãe do Fabrício está aqui, a avó do Enzo, é um momento muito delicado pra vocês, né, a situação não está nada fácil pra nenhum dos lados. É, no momento eu trabalho, graças a Deus, mas ele tinha arrumado o serviço, né, tinha uma semana que estava trabalhando, então eles não têm condições, né, então eu queria que eles arcarsem com, igual medicamento, essas coisas, e que a justiça olhasse um pouco e eu queria que eles pagassem. A polícia ligou pra senhora dizendo que o suspeito tinha sido preso. Ele foi preso, só que esse foi a parte deles, não prendeu, mas lá na audiência eles não fizeram a parte, segundo a gente ficou sabendo que já está na rua, né. Então é o cobre-justiça que eles fizeram, eles não prestou socorro, eles acidentou ele, jogou meu filho lá, perto daquele portão, ele ficou caído lá, todo quebrado, o neném jogado no meio do assalto. Quem ajudou foi os vizinhos, né, eles saíram subindo na calçada e quase atropelou os vizinhos, então, pra mim, eles não deviam nem estar na rua. Como fica o estado de saúde do seu filho? Está em estado grave, está sedado, respirando por aparelho, alimentando pela sonda, deu sangramento na cabeça. Politraumatismo. Agora aqui, voltando com a Daiane, Daiane, o seu bebezinho também estava nessa moto? Sim, estava. E eles só iam buscar um cavalo pra minha sogra, aí o povo bebe, né, não tem consciência, acha que bebe, sai louco no carro, não presta atenção, não para e sai atropelando, tudo que vem pela frente. E meu marido e meu filho estão internados. E o seu bebê como está? Meu bebê já está melhorzinho, mas continua muito machucado e meu marido está em estado grave e a gente precisa de ajuda, porque a gente não tem condição. Ele tinha começado a trabalhar uma semana? Sim, uma semana antes, aí ele tinha comprado a moto pra poder ir ralar, né, aí vai e acontece. Então ainda não tem salário, tem a dívida da moto e mais esse problemão todo? Sim, a dívida da moto e esse problemão todo. E o pessoal que atropelou aí, eram três pessoas no carro? Sim, e não desceram pra prestar socorro. São pessoas aqui do bairro? Eu, é, são falaram. Vocês conhecem ele? Eles, vocês conhecem? É, eu não conheço, não sei quem é. Então, mas a mãe, o pai, o tio, sabem quem são essas pessoas? Então agora é o momento dessas pessoas sensibilizarem, faz o pedido pra elas ajudarem vocês? É, eu preço ajuda, porque no momento não tô tendo condição de comprar remédio, tô desempregada, meu marido tinha uma semana que tinha começado a trabalhar, tinha comprado a moto dele, que aí vai e acontece um trem desse e eu peço ajuda, quem puder tá me ajudando, eu vou agradecer muito. Você tá aqui em Senador Canedo, seu telefone, qual que é? É, 994-57-6786. 994-57-6786. Fica aí o registro, a gente vai continuar acompanhando esse caso, viu, Loares? Muito triste a situação desses dois. Ou seja, é aquela história que, infelizmente, muitos motoristas não respeitam a sinalização, porque tinha um sinal de pare lá do outro lado, ele deveria ter parado ou reduzido a velocidade, mas acabou entrando aí. Então, a gente aguarda aí o posicionamento também da polícia, aí está o telefone pra você ajudar aí a essa família, né? Inclusive, Jaqueline, enquanto a gente acompanha, tô vendo a imagem da Jaqueline, tá bem fechado lá em Senador Canedo, né? O tempo tá bem fechado lá em Senador Canedo, tá bem escuro, o que indica que deve ter chuva aí nas próximas horas também, aí na região de Senador Canedo.